Então, cheiro ao mel! Estás a olhar para onde? Estás a olhar para onde? Neste momento estou a... Olha, curti bem da tua cozinha Está fixe, não é? Mas olha... Da minha avó mesmo Hum, aí já está uma beca fatela Pois, também não curto Mas eu curto bem tipo A cor da parede não é a mesma cor Que a dos móveis, mas está no mesmo tom Por acaso, nunca tinha reparado nisso Ya, não, mas está muita fixe Ali com o branco por cima Está beada bom, meu Oh, posso tipo... Tipo sem... Espera, já fumas ganza? Porque tem cara, quem fuma? Não, é só porque eu quero fechar uma ganza e quer saber se fumas ganza ou não Se calhar Ok Importa-te que eu feche uma ganza? Porque é que me havia deportado? Há pessoas que não gostam Ah, já? Já Mas tu faz o que tu quiser, estás na tua casa, não estás na minha Por um momento estou a pensar que fosse só um shaker Andas na ginásia? Ah, já, um shaker para... Ai, 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 aválido Como é que tu te chamas? Mar 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 Mar? Tu não vais acreditar no que eu te vou dizer, velho Ai, espera, estou Tu estás a dizer que te chamas Mar e eu ia dizer Tu tens o maior de quem faz surf, para aí Não O que é que tu fazes na tua vida? Tipo se quiseres partilhar O que é que eu faço na minha vida? Agora é nada Agora não estou a fazer nada Ok Ok, tens que idade? Já me deram 17 aqui no chat 22 Mas tenho 29 Tens 29? Hum Pô, não estás bem conservada Pareces um atum Ai, caralho Foda-se Foda-se Muita boa Foda-se Foda-se Então e o que é que estás aqui a fazer Mar? O que é que estou aqui a fazer? Olha, mesmo que tu O mesmo que eu? Não, o mesmo que eu é impossível Ah, então O que é que estás a fazer diferente de mim? O que é que eu estou aqui a fazer diferente de ti? Imagina, eu vou te ser sincero Eu estou... Eu formei-me agora há pouco tempo Em árbitro Estás a ver? E estou a ver se arranjo aí fiscais de linha Estou a falar a sério? Tu não me estás a levar a sério Estás a ver? Não me estás a levar a sério Não, desculpa, desculpa, desculpa Não, é que imagina Não, 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 sério, sério Um gajo está aqui a partilhar o mambo, estás a ver? Não, e diz-me mais o que é que fazes? Sou árbitro Ok Já, sou árbitro Agora tipo Estou na distrital aqui de Lisboa, estás a ver? Tu estás a... É que tu estás a fazer boa força para não rir Eu assim não consigo, também Posso saber o teu nome mesmo? É que Mar é bem difícil dizer Mar é bem difícil dizer? Já, Mar Em três letras Não, mas é... Como é que se diz? A fonética Mar Ou Mar É bem difícil Mas é o que as pessoas me chamam? Está bem, mas eu não sou uma pessoa, sou um alien Como é que é teu nome? Margarida 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 Posso chamar Maggie? Iacofata Não, por favor Ok Oh Margarida Oh Margarida Tu tens aí um piercing também aí embaixo do olho, não tens? Iacofata Aqui, né? Iacofata Iacofata Pô, gostei boi Ahm... Não, mas já, eu estou aqui, sou... Sou árbitro, estás a ver? Iacofata E o que é que fazes? Durante o dia? Sou árbitro Arbitro do quê? De futebol Ok E vês recrutar pessoas aqui pro chat? Sim Ah, nice Então, já encontraste muitas pessoas que... Não, porque... Imagina, o pessoal está a dar mal com as linhas Tu és boa com linhas? Entendias Não, eu por acaso tenho miopia, não consigo ver bem as linhas A sério? A sério? A sério? Ya Ok Então, e olha lá, tu és portuguesa? Estou, estou Não sei, para... Então se calhar é só tipo uma beca burra Sei lá, estás aí tipo uma beca com vibes de quem veio tipo... Pai... sei lá, Ucrânia Juro-te por tudo, prima Ai, é bem ganda É sério, tu és de onde? Portugal Caso ainda não tenhas percebido todos os vídeos Ya, mas sim, por cidade, cidade Sou de Alentejo, sou de Évora Évora? O que é que se faz aí em Évora? Nada, porque eu não estou lá Estou no Algarve Então e o que é que se faz aí no Algarve? Nada Não se faz nada Porque tu estás aí Ya, exato Ok Então e imagina, o que é que tu fazes na tua vida? Depende dos meses Então sou versátil Tá ok, ok Não é facetada Tens vários empregos? Tenho Quanto? Agora nenhum Não Não, mas agora é sério Eu trabalho tipo Vou trabalhar para outros países normalmente Ok, que tipo de países? Há um mês tivei Aruba Aruba? Hum Boa Então e olha lá Qual é que é a tua Aruba no Instagram? Essa foi muito má Essa foi muito má Desculpa Achas que foi mais a má? Foi Que horror Desculpa Qual é que é o teu Aruba? Aruba fica onde? Aruba Aruba é bem longe É tipo Em cima da costa da Venezuela e da Colômbia Sim Qu corps ALoB Imposte lá fazer o que e Aruba? Fui trabalhar como cantora Cala-te Cantas o que? Boas cenas diferentes Não tenho só uma Mas cantas músicas tuas? Ou de outras pessoas? Depende Se for para trabalhar normalmente são covers Mas eu tenho as minhas canções também Qual é o cover que tu mais gostas de trabalhar? Talvez tipo George Smith ou assim Tipo eu gosto mais desse género Musical E tu sentes a vontade para cantar? Depende Normalmente sinto Mas há alturas que não me apetece Hoje não te apetece é isso? Não já me pediram E não cantaste? Não E não abriria-te uma exceção para mim? Parece que não É meia noite e os meus vizinhos vão Mano se tu cantares bem os teus vizinhos não vão dizer nada Não não estás a perceber Este prédio tem bué da mau isolamento A sério? Não me esquece Eu consigo perceber o que é que está Paz lá em cima e em baixo e o lado Mas tu és a beber da mão no Covid ou não? Eu não estava aqui no Covid Ah Estavas onde? Na altura do Covid? Estavas na edicera Onde o mar é mais azul Não é assim que se diz Não é assim que se diz Não é assim boi Não é assim É assim não é? É mas é foi errado É mas é porque assim Também estás a... Também estás a... Também estás a... Também estás a... Não é? Não, mas tipo Quem é que vai dizer? nói que será Onde o mar é mais azul Então Eu? Então Aie a foda-se Isto está tudo de ferido Ah já está a dar Então E olha lá uma cena Daí 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 Tô-te a perguntar Daí 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 Porra mais português que isto é impossível estou-te a perguntar porquê que tipo porquê que os teus vizinhos levariam a malta que estás a cantar sendo que cantas bem eu adorava ter um vizinho que cantasse bem achas? quer dizer, tu que vives na noite umas das pessoas que têm que trabalhar 6 da manhã não, não, eu amanhã 7 da manhã estou a arbitrar um jogo da distrital e tens alguma cena no instagram a cantar? tenho, WES WES mesmo? é público o instagram? tenho, já podes escrever aí só para eu ver juro que é só para ouvir a tua voz já tranquilo queres fazer um feat? então from art to the world então, não sabes falar inglês? não, mas isso é muito comprido prima, põe um arroba tu estás na noite queres dar isso a alguém? estás toda eu não vou sair para a noite não saís à noite? não saís à noite? não, eu não vou para a noite ok ai, margarida não, não, estou a ver aqui os poços olha, estão muito elaborados estão bem elaborados, juro-te posso ouvir? mas estão bem elaborados está bem, dá bom ai, gostei, gostei do estético aqui na tua salinha isto é a tua sala? isto é a tua sala? está bem alto, está bem alto está bem alto espera ai, é, margarida Margarida? Margarida? Olha, eu faço tudo sozinha Viste já? Queres fazer como companhia? Faço beats? Também faço beats Eu por acaso, a única cena que eu não faço é beats Tudo o resto faço isso Não, cantas bem, mas não tens aqui nada tipo sem ter a música Tipo a arrebentar nos meus ouvidos Só a tua voz mesmo No Spotify e Youtube Fazer um link Tá aqui? Tá aqui no coisa? No Instagram, já, tá o link Ah, linktree, linktree Já Vou ver, vou ver minha querida Minha querida Tá aqui minha querida, tá aqui Inside of me Já sabia Já sabia Quero muito sentir esta música Estou ansioso por sentir esta música Estou ansioso por sentir esta música Eu tive What? Vou ouvir, vou ouvir Ai, gostei bem da capa Ai, parece uma esmeralda Ok, ok Ok, ok Ok, ok Pode parar de subir Eu vou me fazer Eu vou me fazer O que eu quero fazer Eu vou chorar All over the avenue Eu vou me fazer Então eu posso parar Estou bem concentrado, velho. Não, mas é que tu está muito bem. Estou a sentir que estás inside of me. Não, desculpa, foi bem estranho. Estou a sentir que estás inside of my heart. Because from the heart to the world. Não, não, mas olha, imagina. Tem-se uma cena boi da boi que é. Não faz lembrar ninguém. Boa. Tipo, está boi teu. Ainda bem, é isso que eu quero. Juro-te. Está boi teu. Não quer ser igual ou usar todas as outras pessoas. Não, não, estás boi teu, estás boi teu. Estás boi teu? Não, está boi teu. Vou ouvir outra. Losing my mind. É como eu me sinto, desde que te vi. Você quer saber como eu estava me sentindo? Espera. Feel like I'm being out of time Felt like I'm running away Feels like I don't know nowhere to find my way Feels like I'm out of this world Feels like I don't know where To feed my soul Tchau Ué concentrado, acho que nunca te vi tão concentrado na vida O que? O que? O que? Acho que nunca te vi tão concentrado na vida Nunca me viste na vida Já nos cruzámos na rua? Não acho que não Ok Ai mas olha que esteve ué bai Isto é uma vibe De Estar a fumar uma ganza Ganza que é tipo CBD estás a ver Deitado aqui no chão Estás a ver Tipo capicha de fora Tipo todo nu Todo nu todo nu E depois está tipo assim com os braços Sabes assim Assim a fazer assim Ai gostei ué Gostei ué Está ué da bom meu Só tens estes 3 shows no spotify Já por enquanto Meus 5 beijos para lançar agora Ok E Fitch Fitch tens alguma cena em cabeça? Em mente Desculpa não em cabeça Tens alguma cena em cabeça de Fitch ou não? Tens alguma cena em cabeça ou é só piolhos? Também Agora imagina Eu em Aruba conheci um produtor e fiz uma música com ele Tenho que acabar de gravar Ok Mas Fitch tipo com o malta a cantar não tenho Já Quer dizer tinha um com um bacana que está a viver na Suíça Que nós até fomos a estúdio com o Blue Eye Mas Ok O Blue Eye é muito bom O Blue Eye é dos melhores em Portugal naquilo que faz Já Ele é bem nice Ele é uma boa pessoa também Também é uma boa pessoa Adoro o Blue Eye De coração O que é que eu te ia dizer? Por acaso agora lembrei-me de uma bacana Que Imagina Não é bem bem igual a ti Mas é a que mais A que mais se aproxima Daquilo que tu fazes Quem? Acho que é esta a música dela que é boa Ya Ai esta sócia parte-me todo Quem? Ai eu é da bom Não isto aqui é grande som É quem? É quem? I am Daddy Bay Acho que é sim Ah BDB Já a vi ao vivo Já a viste ao vivo? Ya Eu curto o boy dela Isso é uma das canteras que eu curto Pois Meio que te inspiras nela ou não? Pá Inspiro Em várias Mas Mas gosto de fazer a minha cena Ok Mas gosto deste estilo de música Ok 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 Oh como é que tu agora ficavas Se alguém quisesse fazer um feed contigo Estás a ver? E tipo tivesse aí no estúdio Tipo a fazer as cenas e aqui Estás a ver? E ele do nada começasse a bater cor Eu dizia que não estava interessada? Então Mas também depende do artista Depende do artista? Como assim? Tipo Imagina Imagina Tu agora Fica assim Pensar assim Desculpa Estás me a deixar todo confuso Ai ai Imagina Tu agora Agora estás a falar tipo com alguém E tipo vão falando E depois combinam um feed E vão para o estúdio E tipo Bem Começas a perceber que está ali uma grande intimidade E que tipo Curtes bem da pessoa E a pessoa curte bem de ti Tipo voltam a ir a estúdio E tipo do nada Um corzinho Como é que tu reagias? Então Depende Se eu estiver interessada Ok Bora fazer um feed e tal Não? Não? Não queres fazer um feed? Bora Vão se queimar! Gio ceres Gio ceres Ahihah Ai é bem da bole Foda-se Vai da bole Ai é Esquece tudo que tu viste até agora Ai é bem da bole Ai é Margarida Não agora esticaste mesmo completamente Ai é gostei Ai é Margarida Não foi muito da bole Posso dar o iso aqui a pessoas que estou a pedir Ya é Das bem também é fixe, tipo, a tua arte e não sei o que, olha, eu também vou-te ser sincero não é uma coisa que eu faço a muito mas vou-te seguir só mesmo porque pá, eventualmente se eu der um follow, tipo, não tem a ver porquê? Porquê? É para fazer-nos um feat? ya, vai ya, imagina inicialmente podemos fazer um feat no estúdio, estás a ver futuramente, quem sabe noutros fítios, estás a ver tipo, o quê? ou pá, não sei, podemos ir tomar um bubble tea é que o bubble tea é a grande da merda, vai, desculpem rapaz foi a primeira cena, vai ai, caralho imagina, tu nunca vês a Lisboa, né? não, às vezes vou ok, mas é em trabalho? não, não ah, vês, tipo, só ir, tipo, chilar? tenho amigos, depende, às vezes já fui ao estúdio, aí, boé, vezes ok, costumas ir ao estúdio de quem? ó, pá, as últimas vezes foi à Cozy não sei se conheces não, não não conheces? não, não, não ah, sério? à Cozy? não, não mas eu, na altura, que ia, boé, para aí ia, boé, para aí do Suave sabes o Suave? também não não, pá, eu estou bem fora disso não só para tu teres noção, queres ver queres ver uma foto do meu estúdio? sim peraí vou te mostrar humm estás à espera? tô boa o que é que me vais mostrar? agora tenho medo não, não, tá bom eu vou te mostrar aquilo que eu mano não, eu estou a falar sério olha aqui vou te mostrar, vou te mostrar eu gravei o som quando? eu gravei o som agora há pouco tempo humm foi quando? foi este mês oh oi gravaste um som? já sim não vou dar spoilers não, 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 não dou spoilers de nada olha aqui olha aqui, entera-te humm olha isto aqui é o meu estúdio deixa ver aí, olha queres ver o meu estúdio? já brutal brutal ai, tem que ter sempre aqui o meu incenso a queimar e as velas brutal pois isso é um vibrador que está aí em cima, puto qual vibrador do chaval? ali atrás, aquela cena ali tipo meio pontiguda o que é isto? ali, não, ali atrás, atrás, atrás isso aí, puto cala-te que é mesmo isto é um pipe? não, não é disso que eu estou a falar não, o que é caralho? aquela coisa brilhante ali em cima olha aí não é, isto é um vibrador ah não, é uma é uma tu tens a mente muito poluída só não, mas pega lá pega lá nesse boneco, vai mas qual? o Buda? já não, não, mas já me mostra lá a cabeça dele ai, é bem, de longe parecia mais fininho parecia mais desculpa, prima, desculpa a falta de ser, às vezes eu sou bem da mal pessoa desculpa, tens toda a razão bem desculpa não, está tranquilo, está tranquilo isto é bem da mal, pá bem, então vamos combinar estúdio, entretanto vamos, vamos mandas mensagem lá no Instagram? como é que eu mando mensagem no Instagram? se eu não tenho que ter Instagram vais descobrir qual é não, não, vais acabar por descobrir qual é tu vais ver logo, assim, de rejada mas o que? seguiste-me? não preciso de seguir vou perceber vais perceber futuramente fica aí cognita eu não gosto de ser um homem fácil eu gosto de... ah, quer dizer não sabes ser um homem fácil não queres ser um homem fácil não mas estás-me a convidar para fazer um feat que pode não ser bem um feat pode ser um feat num feat um feat, um feat? sim não sabes o que é que é um feat num feat? o que é que é um feat num feat? não sabes o que é que é um feat num feat? o que é um feat num feat? um feat num feat é tipo... imagina uma nova vertente deadlips que a gente tem estás a ver que é tipo... raspar o pé no microfone é um feat num feat desculpa margarida, tchau adeus, 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 adeus não consigo, não consigo bom, já estou a falar bué cocô não dá não dá é um feat feat foot feat? não, pode ser um feat num feat foi cansada já está bué já está bué já é tomate chega Transcrição e Legendas Pedro Negri